Música Ô mulher, essa mala é pra quê? Tá pensando que vai me botar pra correr? Da minha vida ninguém manda, eu vou dizer Dessa casa eu não saio, eu saio você Pensou que vai ser assim Não vai ser tão fácil tu se livrar de mim Você que desgastou nossa relação Dessa história eu não saio como vilão Foi você que destruiu e acabou com nosso amor Vou dizer, não adianta vir correr atrás Eu não te quero mais, tudo nessa casa é meu Então se alguém tem que sair, esse alguém é você Sai da minha casa Pega o beco da minha casa Pega o beco da minha casa Pega o beco da minha casa Não vou Vai sim E a gasolina que eu gastei naquele dia Pra tu comer uma coxinha lá naquela padaria Gastei tudo aquilo à toa, pedi emprestado a minha patroa Tá aviçando sua baitola, não preste aqui comigo não Pensa que vai ser assim Não vai ser tão fácil tu se livrar de mim Você que desgastou nossa relação Dessa história eu não saio como vilão Foi você Que destruiu e acabou com nosso amor Vou dizer, não adianta vir correr atrás Eu não te quero mais, tudo nessa casa é meu Então se alguém tem que sair, esse alguém é você Sai da minha casa Pega o beco da minha casa Pega o beco da minha casa Pega o beco da minha casa Não vou sair da nossa casa Não vou sair da nossa casa Não vou sair da nossa casa Tu vai sim, filho da égua Pega o beco, filho de quenga Ai, te embora Não vou sair da nossa